Música 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 Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Uma boa tarde a todos Nós nos acolhemos aqui na casa de Nossa Senhora Aparecida Também a quem reza conosco através do portal A12.com Um aplicativo Aparecida Através das mídias do Santuário Nacional Com uma calorosa salva de palmas Bem-vindo, bem-vinda Aplausos Hoje, sábado Mas nós já rezamos a liturgia Do vigésimo terceiro domingo Do tempo comum Nesta Eucaristia Nós colocamos as nossas intenções Aquelas que trouxemos em nosso coração Daqueles e daquelas que pediram Que pedem as nossas orações Rezamos pela viagem apostólica do Papa Francisco Na Ásia e Oceania Rezamos pelas Romarias Aqui presentes Romaria de Coroinhas Da cidade de São Paulo Estão aqui presentes Também Romaria de Lagoinha, São Paulo Guarapari no Espírito Santo Guaxupé, Pará de Minas Betim e Cristais Em Minas Gerais Campo Magro E Curitiba No Paraná Porciúncula No Rio de Janeiro E pela alma Diana Fernandes Soares Falecida Falecida Hoje Rezamos também Por todas as intenções Daqueles e daquelas Que passaram aqui Pela casa de Nossa Senhora Desde o último final de semana Deixando as suas intenções Anotadas Estão contidas aqui Nesta taça Nós apresentamos também Ao Senhor O surdo Curado Por Jesus Nos traz um grande ensinamento É um verdadeiro símbolo Daquele que não acredita Porque não escuta E assim Não é capaz De bem dizer a Deus Mas uma vez Tocado por Jesus Por sua pessoa E sua palavra Se reveste Por inteiro Da criatura nova Essa verdade Realizada Com o surdo Vale para os nossos dias Qual é o lugar Que Deus ocupa Em nossa vida Ou O que ocupa Em nós O lugar de Deus Certamente Precisamos Ainda Escutar A Deus Celebrando Um mês Dedicado A palavra De Deus Nós vamos Celebrar Com muita alegria Esperança E fé Todos em pé Iniciemos A nossa Eucaristia Cantando Canto número 5 A Bíblia É a palavra De Deus Semeada No meio Do povo Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver um mundo Novo A Bíblia É a palavra De Deus Semeada No meio Do povo Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver um mundo Novo Deus é bom Nos ensina A viver Nos revela O caminho A seguir Só no amor Partilhando Seus dons Sua presença Iremos sentir A Bíblia É a palavra De Deus Semeada No meio Do povo Que cresceu Que cresceu Cresceu E nos transformou Ensinando-nos Viver um mundo Novo Somos povo O povo De Deus E formamos O reino De mãos E a palavra E a palavra Que é viva Nos guia E alimenta A nossa Unir Todo santuário A Bíblia É a palavra De Deus É o missionário É o missionário Da consagração A Nossa Senhora Aparecida Pela TV Aparecida Toda semana Pelo menos Quinze dias Do mês Ele faz Depois dos outros Quinze dias É o Padre Alberto Pascoto Padre Seja bem-vindo Eu peço ao Padre Que concelebre Esta Eucaristia Que se apresente Por gentileza Padre José Carlos Parmanhani Natural do Espírito Santo Cidade de Cariacica E trabalho Na Bahia Diocese de Onápolis Há 23 anos Muito bem Seja bem-vindo Padre Nós damos as boas-vindas Acolhendo Os nossos leitores Aqui da Casa De Nossa Senhora Ministros Ministras Da Sagrada Comunhão Eucarística Aqui do Santuário Também Ministros E ministras Romeiros Devotos De Nossa Senhora Que nos socorrem Nos ajudam Nesta Eucaristia A Juliana Nossa querida Organista Cantora Aqui do Santuário Este coral Bonito De Romeiros Devotos De Nossa Senhora Com uma Calorosa Salva de Palmas E a salva De Palmas Valeu também Para o animador Desta Nossa Eucaristia Vespertina Aqui à tarde Que é o Padre Hélder José Vale para ele Também Certo Uma salva de Palmas Para o Padre Hélder Essa foi até mais bonita Do que para mim Vamos rezar Em nome Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Amor Jesus Cristo Amor do Pai A comunhão Do Espírito Santo Estejam Convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Amor de Cristo A palavra de Deus Toca o nosso coração E nele E nele inflama E nele inflama O amor Que vem de Deus Nós agora pedimos Que Jesus Seja nosso mediador No pedido de perdão De nossos pecados E de fato Ele é Ele que não é Pecador Não foi Nem podia ser Mas intercede por nós E toca o nosso coração Cantemos o ato penitencial Número 10 Do Folhito Senhor Que sois o caminho Que leva ao Pai Tende piedade De nós Senhor Piedade Elevando as nossas mãos Senhor Piedade Senhor Piedade Piedade De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade Piedade De nós Cristo Que sois a verdade Que ilumina os povos Tende Piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Cristo Piedade Piedade De nós Cristo Piedade Cristo Piedade Piedade Cristo Piedade 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 De nós Senhor Que sois a vida Que renova o mundo Tende Piedade Piedade De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Piedade Senhor Piedade 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 De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade 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 De nós Colocando a mão no coração, sentindo que Deus toca nele neste momento Derrama a sua misericórdia e o seu perdão Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados Nos conduza a vida eterna Amém A alegria do perdão e no de louvor Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Deus e Pai, nós vos louvamos Adoramos, bendizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai Voz de Deus, poderoso, cantam todo o seu amor Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós que está junto do Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendei nosso clamor Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Santo, o Espírito Santo, cantam todo o seu amor Glória, glória, anjos no céu, cantam todo o seu amor E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor Oremos Com o Espírito Santo, o Espírito Santo, cantam todo o seu amor Ó Deus, olhai com bondade os que redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna É o que pedimos por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus Convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do profeta Isaías Dizei as pessoas deprimidas Criai ânimo, não tenhais medo Vede, é vosso Deus É a vingança que vem É a recompensa de Deus É Ele que vem para vos salvar Então Se abrirão os olhos dos cegos E se descerrarão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um cervo E se desatará a língua dos mudos Assim como brotarão águas no deserto E jorrarão torrentes no ermo A terra árida se transformará em lago E a região sedenta em fontes d'água Palavra do Senhor Graças a Deus Bendicei, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda vida Bendicei, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda vida O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento, aos famintos Ele dá alimento, aos famintos É o Senhor Quem liberta os cativos Bendicei, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda vida O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor Quem protege o estrangeiro Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendirei ao Senhor Toda vida Ele ampara a viúva e o órfão Ele ampara a viúva e o órfão Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre E por todos os séculos Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor Bendice, ó minha alma, ao Senhor Toda vida Leitura da Carta de São Tiago Meu irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado Não deve admitir acepção de pessoas Pois bem, imaginai que na vossa reunião Entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida E também um pobre com sua roupa surrada E vós dedicais atenção ao que está bem vestido Dizendo-lhe Vem sentar-te aqui à vontade Enquanto dizeis ao pobre Fica aí de pé Ou então senta-te aqui no chão aos meus pés Não fizestes então discriminação entre vós E não vos tornastes juízes com critérios injustos Meus queridos irmãos, escutai Não escolheu Deus os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do reino que prometeu aos que o amam Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Jesus Cristo pregava o Evangelho A boa notícia do reino E curava o Evangelho E curava seu povo doente De todos os males sua gente Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo o Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo Naquele tempo Jesus saiu de novo da região de Tiro Passou por Sidônia E continuou até o Mar da Galileia Atravessando a região da Decápole Trouxeram então um homem surdo Que falava com dificuldade E pediram que Jesus lhe impusesse a mão Jesus afastou-se com o homem Para fora da multidão Em seguida colocou os dedos Nos seus ouvidos Cuspiu e com a saliva Tocou a língua dele Olhando para o céu Suspirou e disse Efata Que quer dizer Abra-te Imediatamente Seus ouvidos se abriram Sua língua se soltou E ele começou a falar Sem dificuldade Jesus recomendou com insistência Que não contasse a ninguém Mas quanto mais ele recomendava Mas eles divulgavam Muito impressionados diziam Ele tem feito bem Todas as coisas Aos surdos faz ouvir E aos mudos falar Palavra da salvação Glória a você Uma salva de palmas Ao Santo Evangelho Irão sentar-se irmãos e irmãs Os que puderem Tiverem lugar Saúdo Padre Helder Mais uma vez O animador Já conhecido de todos nós Aqui das missas e eucaristias Do altar central da basílica Saúdo Padre José Carlos Que o nosso concelebrante hoje Os ministros, ministras Do serviço voluntário Do altar E é você Que é o altar Todos nós somos aliás o altar Mas aquele que faz parte da assembleia Parece que tem um Um toque especial De ser o altar da celebração Imagine Se o padre não tivesse ninguém Para quem que ele ia celebrar Eu já vi No tempo da pandemia Já aconteceu isso né Que falta faz a assembleia Aqui não está fazendo falta Hoje não Porque está participando É outra coisa Muito bonita De quem Participa da missa Porque está Nela Vivendo-a Lá na sua comunidade Também deve acontecer isso Creio eu Lá também você Reza e canta com o salmista Bendize Ó minha alma Ó Senhor Bendirei Ó Senhor Toda vida É o que nós estamos fazendo agora Não é Bendizendo o Senhor O que é bendizer? Falar bem Dizer bem Estamos falando bem de Deus Através do altar de Jesus Através da mediação Significativa Deste altar No sentido espiritual Regenerador Da nossa Pessoa Pecadora Nós éramos surdos mudos Antes de sermos Regenerados por Jesus Pelo batismo Não é? Nós somos surdos mudos Irmãos e irmãs Quando Não participamos Não nos interessamos De estar Bendizendo Com a alma Ao Senhor Ali na nossa comunidade Na Eucaristia Nas celebrações Próprias Da comunidade Da Assembleia Somos surdos mudos Não pode ser Por isso é muito bonito Eu me sinto Muito feliz aqui Certamente Padre Alda Sente também Nessa tarde Um pouquinho calorenta Mas não tanto Em que o povo participa É muito feio Digo eu Quando o padre Sozinho Diante de uma multidão O Senhor Esteja convosco Ninguém fala nada Uma ou outra pessoa Corações ao alto Cadê os corações? Onde estão os corações? A participação no altar Você e eu Todos nós Somos o altar de Jesus Onde se celebra O sacrifício Da ceia pascal E o da cruz E onde Ele nos ressuscita Porque nos liberta Nos cura Deixa-nos Saudáveis Como deixou O surdo Mudo O profeta Isaías Já tinha Ter visto Esse papel Essa função Essa chegada Do Messias Como salvador Não só do povo Que fizeram Aliança com Deus Através dos patriarcas Mas salvador De toda a humanidade Libertando a humanidade Toda O pecado Simboliza Tudo isso A surdez O ser mudo O ser surdo Diante da palavra De Deus Não é? Então aí A palavra O canto Disse isso Para nós Ser tocado Pela palavra Eu não sei Se você já reparou É claro que reparou Como é que a criança O bebezinho É muito sensível Ao toque Da mãe Coisa bonita Ou das pessoas adultas Mas em geral Quem está com o bebê Com a criança É a mãe E ela sorri Ela sorri Ela se sente tocada Aqui também No altar Da casa Da mãe Aparecida A palavra De Deus É o toque Do pai Da mãe Que ele é Em relação a nós Para que nós Irmãos e irmãs Sejamos filhos Purificados Obedientes E sensíveis A sua graça A seu amor Por isso nós Celebramos Neste mês De setembro Nas nossas Comunidades Todas aqui do Brasil Olha o Brasil Aí na frente Celebramos o que? O mês da palavra O mês da Bíblia Não porque os outros meses Não sejam também Meses De ouvir De se deixar Tocar Pela palavra de Deus Nossa Sagrada Escritura De se disponibilizar Como Maria Se disponibilizou A viver Dessa palavra Sim Todos os meses Todos os dias Bendize a minha alma Oh Senhor Bendizei ao Senhor Toda a minha vida Mas quanto mais A gente Na própria comunidade Unidos Irmãos e irmãs Sentir Que Deus Pela sua palavra Revelada em Jesus Está tocando O nosso coração Nossa maneira de viver Ele levantando-nos De nossas Limitações Como o surdo Mudo Foi levantado Ele era separado Segregado E foi curado Anexado novamente A convivência Com os irmãos e irmãs Da Assembleia Então todos nós No mês de setembro Devemos procurar sim Deixar a palavra de Deus Tocar um pouquinho mais O nosso coração Porque ele necessita Ele está sempre seco Como a secura Que estamos vivendo E faltando chuva Assim também Falta a água Da graça Muitas vezes Se nós Não abrirmos Os ouvidos Não abrirmos O nosso coração A que ela caia Abundantemente E nos lave E nos purifique E nos ajude A sermos santos Diante dele E essa menção Que eu fiz Aí a água Que lava Purifica Ela de certo modo Diretamente Está presente Na primeira leitura Tirada do profeta Isaías Quando ele fala Lá para o povo Que estava No exílio Sem perspectiva Sem futuro Sem pátria Sem pátria Hoje é dia da pátria Brasil Nós temos pátria Nós valorizamos Só em nós E na maneira De viver A pátria Que formamos Como um povo Cristão De grande Esmagadora A maioria Esmagadora Assim Mais de 67% São católicos O profeta Isaías Lá no exílio Ele quis Solidário Com o povo Bíblico Animá-lo Porque Era preciso Esperar A volta Para casa Então ele diz aqui Olha o que Deus Me mandou Dizer a vocês Dizei as pessoas Oprimidas Criem ânimo Tenham coragem Vede O nosso Deus Vem vindo É ele Que vai Salvar E aí O que vai acontecer Se ele vai salvar Os olhos Dos cegos Se abrirão Os ouvidos Dos surdos Também E o paralítico Saltará Como um cerdo E o deserto Ficará alagado De água abundante Está vendo O que acontece Aqui no alto santuário Da mãe aparecida De tudo isso Acontece um pouco Pode ser Que até aconteça Muito mais Depende da boa disposição De cada um de nós E para termos Essa boa disposição Vamos pedir a ela Porque ela é A dona do espaço Porque ela Com ela aconteceu Aquilo que nós vamos pedir Que ela abra nosso coração Que ela nos deixe Dóceis A palavra de Deus Que toca nosso coração Para sermos melhores Que somos Voltando para casa Isso vai acontecer A casa É a nossa pátria E na casa Está O seu altar Altar Da sua família Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Continuando de pé Façamos agora A nossas preces E após cada invocação A resposta Da assembleia Será esta Senhor Socorrei-nos com vosso amor Ah é Socorrei-nos com vosso amor Ah é Dai vossa sabedoria divina E a vossa luz Ao Santo Padre o Papa Para que possa guiar E orientar vossa igreja Nos caminhos de Cristo Senhor Socorrei-nos com vosso amor Libertai os homens e as mulheres Que andam cegos Para a verdade do vosso reino E surdos para a vossa palavra Transformadora Senhor Socorrei-nos com vosso amor Fazei com que se realize A justiça no mundo E haja líderes comprometidos Com a libertação E a promoção da vida E da dignidade humana Senhor Socorrei-nos com vosso amor Abençoai Aqueles que se põem ao lado Dos menos favorecidos E os ajudam a resgatar A esperança E a dignidade da vida Senhor Socorrei-nos com vosso amor Saciai Com vossa bondade E misericórdia A todos os peregrinos Que vos buscam Com sinceridade de coração Senhor Socorrei-nos com vosso amor O esquecimento Pode ser corrigido Porque não deixamos de se rezar A profissão de fé Na qual está O símbolo dos apóstolos Então rezemos Com muita fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob o pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Onde há de vir a julgar Os vidros e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém A vós, Deus de bondade Nosso louvor, gratidão Guiados por vossa luz Desejamos cumprir sempre Nossa vida O ensinamento de Cristo Vosso Filho Que convosco vive reina Para sempre Amém Liturgia Eucarística Momento de partilha Momento de agradecimento O que vamos ofertar Será do agrado do Senhor Pois o que trazemos em nossas mãos E em nosso coração É o desejo de amar E de servir De escutar o que Ele diz É assim que seremos felizes Façamos a nossa oferta Você aqui na Casa da Mãe Aparecida Faça a sua oferta Nesses cofres Ao longo dos corredores Do santuário E você que reza conosco em casa Através do portal A12.com É só ligar para nós 0300 210 1210 0300 210 1210 É o telefone da Casa da Mãe Cantemos Canto número 29 Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo pão Que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus Pai Do universo Criador Pelo vinho Que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir E nós participamos Da construção do mundo novo Com Deus Que jamais despreza Nossa imensa pequenez O homem que trabalha O homem que trabalha O homem que trabalha Faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Orai Irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito hoje por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Oração sobre as oferendas Ó Deus Fonte da verdadeira piedade E da paz Concedei que vos honremos Dignamente nesta celebração E pela fiel participação Nos sagrados mistérios Sejamos reforçados Nos laços que nos unem Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E é nossa salvação Na verdade é digno e justo É nosso dever Salvação Dar-vos graça Sempre e em todo lugar Ó Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Vós nos concedeis A cada momento O que mais nos convém Vós conduzis a vossa Igreja Por admiráveis e diversos caminhos Vós não cessais de ajudá-la Com a força do Espírito Santo Para que sempre fiel ao vosso amor A Igreja jamais deixe de invocar-vos Na tribulação Nem se esqueça de louvar-vos na alegria Por Cristo nosso Senhor Por isso associados aos coros dos anjos Vos louvamos com alegria Cantando a uma só voz Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Nosso Deus Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamam vossa glória Osana Osana nas alturas Bendito o que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Osana Osana nas alturas Osana nas alturas Santo 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 é o Senhor Santo 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 É o Senhor Nosso Deus Na verdade Vós sois santo Ó Deus do Universo Tudo o que criastes Proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo Vosso Filho Senhor Nosso Pela força do Espírito Santo Dás vida Santidade A todas as coisas E não cessais De reunir Para vós Como agora Um povo que vos oferece Em toda parte Do nascer Ou pôr do sol Um sacrifício Perfeito Por isso Ó Pai Nós vos suplicamos Santificai Pelo Espírito Santo As oferendas Que vos apresentamos Para serem Consagradas Afim de que se tornem O corpo E o sangue De vosso Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Que nos mandou Celebrar Estes mistérios Enviai O vosso Espírito Santo Na noite em que ia ser entregue Jesus tomou o pão Pronunciou a bênção De ação de graças Partiu o pão E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice Em suas mãos Deu graças Novamente Pronunciou a bênção De ação de graças E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice Do meu sangue Sangue da nova E eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim É desse modo Que Deus Pai Toca em nosso coração Pela palavra Viva Do seu filho Eis o mistério Mistério da fé E do amor Todas as vezes Que comemos Deste pão E bebemos Deste cálice Anunciamos Senhor A vossa morte Enquanto esperamos Vossa vinda Celebrando agora Ó Pai O memorial Da paixão Redentora Do vosso filho Da sua gloriosa Ressurreição E ascensão Ao céu Enquanto esperamos Sua nova vinda Nós vos oferecemos Em ação de graças Este sacrifício Vivo e santo Aceitai Ó Senhor A nossa oferta Olhai com bondade A obração Da vossa igreja Reconhecei nela O sacrifício Que nos reconciliou Convosco Concedei que Alimentando-nos De novo Com o corpo E o sangue Do vosso filho Na comunhão Repletos Do Espírito Dos santos Santos nos tornemos E por nós Na vossa presença Fazendo de nós Uma perfeita oferenda Nós vos suplicamos Nós vos suplicamos Que este sacrifício Da nossa Reconciliação Estenda a paz E a salvação Ao mundo inteiro Confirmai na fé E na caridade Da vossa igreja Que caminha neste mundo Com o vosso servo Papa Peregrino Papa Francisco Com o nosso Arcebispo Dom Orlando Com os bispos Católicos Do mundo inteiro Aqui representados Pelos homelhos Presentes Os presbíteros Os diáconos Os outros ministros E o povo Por vós Redimido Atendei propício As preces Desta família Que reunistes Em vossa presença No altar do Senhor Reconuzi a vós Ó Pai de misericórdia A todos os vossos Filhos e filhas Dispersos Pelo mundo inteiro Lembrai-vos Ó Pai Da vossa igreja Acolhei com bondade No vosso reino Nossos irmãos E irmãs Que partiram Desta vida Todos os que morreram Na vossa amizade Unidos a eles Esperamos também Nós saciar-nos Eternamente Da vossa glória Por Cristo Senhor nosso Por ele Dais ao mundo Todo bem E toda graça Ouvido você Estender a sua mão Para o altar Fazendo ofertório De si mesmo Junto com Jesus Vivo Presente na Eucaristia Por Cristo Com Cristo Em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 Ousamos dizer, Pai, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos, sempre livres do pecado, não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo Senhor nosso que agora recebemos em comunhão, nos sirva para a vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ei Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Canto número 46. Vejam, eu andei pelas vilas. Apontei as saídas, como o Pai me pediu. Botas, eu cheguei para abri-las. Eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde fomos também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles. Eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Por onde fomos também nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Quem aqui não recebeu ainda a Eucaristia, levante a mão assim bem alto para que o nosso ministro, ministra da Eucaristia, possa vir onde você está. Vá sempre sinalizando, porque eles estão, de repente, um pouquinho para frente ou mais atrás, eles vêm e vão ao seu encontro. Continuemos cantando. Atendei a nossa alma que reza, esta prece tão cheia de amor. Atendei a nossa alma que reza, esta prece tão cheia de amor. Rezemos pelas vocações. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Em dia, Senhor, operários, a vossa amé, sim. Pois a messe é grande e poucos os operários. Vamos acompanhar neste instante a oração pós comunhão. Oremos. Senhor, que alimentais e fortaleceis vossos fiéis com o pão da palavra e da Eucaristia, concedei-nos desfrutar de tal modo destes dons do vosso amado Filho, que mereçamos para sempre viver em comunhão com Ele, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Nós pedimos ao Padre Concelebrante que voltando em direção à imagem de Nossa Senhora Aparecida, todos nós estendendo a nossa mão, façamos a nossa consagração a ela rezando. O Anjo do Senhor, ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo Crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas, acolei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nessa vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graça no céu, por toda a eternidade, assim seja. Acenando-a, Nossa Senhora. Daí-nos a benção, ó Mãe querida, Nossa Senhora aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Maria de Nazaré, Mãe da Palavra, Virgem fiel a esta palavra, que nós invocamos como Mãe Aparecida, Padureira do Brasil, hoje dia da Pátria. Que alegria, a paz, a saúde, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós, vossas famílias, e convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Agora aquele nosso, viva bonito a Nossa Senhora aparecida. Viva Senhora aparecida. Viva. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil. Viva. Viva Jesus Cristo. Viva. Viva os Romeiros e Romeiras devotos da Mãe Aparecida. Viva. Bonito. As duas mãos bem ao alto assim. Uma salva de palmas. A você, a Jesus, a Maria. Meu querido, muito obrigado pela sua presença, e a você que rezou conosco, através do portal A12.com, aplicativo Aparecida, as nossas mídias aqui da Casa de Nossa Senhora. Tenham todos uma ótima tarde. Cantemos. Peço licença. Alô, peço licença ao Padre Eldor e à Juliana, que me deu esse espaço para dizer, Viva o Brasil. Hoje é dia 7 de setembro. Bonito. Viva o Brasil. Viva. Nossa Pátria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Número 48. Mãe Aparecida. Mãe Aparecida. Acolhe-nos, acolhe-nos, acolhe-nos como peregrinos. Amém.